Fala amigos do canal, estou aqui de volta com mais um vídeo e hoje é o vídeo tão esperado, vamos passar a Cristine no dinamômetro aqui da 2001 GNV de Teresópolis. Vou deixar o canal do Bruno aqui embaixo do ladinho e no comentário fixo que vocês darem uma olhada depois para ver os projetinhos maneiros que tem aqui. Qual a ideia do vídeo hoje? A primeira vez que eu vim aqui, eu vim com o Comando 49G, a gente brincou com o enquadramento para ver quão a diferença que dava com o Comando 49G, quanto de potência ganhar, perdia, conforme se enquadrava o comando. Olha que legal, 254 de cavalo. Troquei o comando, estou com o Comando Esportivo, voltado para o carro sobrealimentado e agora a gente vai fazer os mesmos testes para ver quais os ganhos e quais as diferenças que eu vou ter no Dino. Quanto de ganho de torque eu vou ganhar, quanto de potência eu vou ganhar, beleza? Então a gente está ali preparado, vamos começar as puxadas e vamos lá no motor para mostrar para vocês qual você está aqui. da outra vez a um adianteia, a traseia, adianteia, a polia e a pessoa ficou meio perdida. Agora o que eu vou fazer? Vem, Sirene. Eu estou aqui com a polia regulada, ela está totalmente adiantada, eu vou tentar dar uma puxada assim, porque o carro fica muito desregulado assim, deixar bem claro isso, para ver qual vai ser a curva ali no Dino. E eu vou acertando aqui para ver qual é o ponto que eu tenho maior ganho, maior benefício aqui, beleza? A gente vai ver. Depois a gente pode até brincar um pouquinho com o ponto, para ver se dava muita diferença, beleza? Fica aí no vídeo, vamos embora, vamos começar a puxada. E a minha é a filmar ali atrás. Vamos lá, hora da primeira puxada, eu vou puxar com a polia praticamente toda adiantada, uns 5 graus aí de adianto. Vamos ver se vai subir, que eu nem sei se vai progredir, vamos embora. Fizemos a primeira puxada com a polia bastante adiantada, aqui ó. E vieram 100, cadê esse? Não tem nada aqui não marcando, mas foi por volta de 175 cavalos. Vou botar aqui para vocês verem perto. E a curva, ó, veio, ela começa aqui já, que eu comecei a acelerar, mais ou menos 3 mil. E, ó, o buraco aqui, isso aqui é uma engasgada, né? Mas você vê que, ó o torque, o torque veio com menos junto, a potência também lá em cima. E aqui a gente vê que o giro ainda dá para ir mais, ele perdeu potência no final do giro. Mas esse é o primeiro resultado, vai ficar muito melhor que isso aqui ainda. Vamos melhorar, vamos mexer na polia e atrasar um pouquinho mais para ver quanto a gente vai ganhar. Uma informação importante, o cano de carga estourou vindo para cá. Eu estou com o cano de carga exporrendo, e isso pode afetar até um pouco o valor da zona também, tá? Só para vocês ficarem ligados. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se dá para ver, mas olha a curva como é que está, está muito para o final já, ó. Beleza, agora praticamente eu zerei a polia, vamos ver se vai dar mais diferença ali, beleza? Lembrando que esse comando é voltado para média baixa, Então acredito que vai ser melhor até adiantar um pouquinho o comando do que atrasar ele. É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos zerar, vamos ver se vai ter alguma diferença, depois atrasar mais um pouquinho e ver qual vai ser o resultado. Bora! Não foi de tudo não, mano. 152 cavalos? É isso? Vou botar ele no carro. Aonde está? Isso porque vai se mexer naquele trequinho de nada? É, é isso aí, esse é o vídeo. Embolou um pouco ainda, mas é que eu comecei aqui, vindo aqui, ó, aí deu aquela embolada aqui, né, por volta dos 4 mil RPM, que eu afundei o pé de vez, aqui, ó, aqui, a gente bateu de volta de 250 cavalos, 250 cavalos. Cara, deu um, por o quê? Um 60 cavalos aí quase. Não, 60 cavalos. 80 cavalos quase que deu diferença só porque eu mudei 3 graus de folia. Vai melhorar ainda mais, né? Eu não esperava que viesse tanto, sinceramente, eu achava que o máximo que fosse vim 230 e vim 250. Eu vi sua cara. Eu não acredito. É, eu não acreditei. Eu vou mudar mais um pouquinho, vou atrasar mais um pouquinho e vamos ver até onde vai ganhar. Depois a gente brinca com o ponto, brinca com essas coisinhas aqui. Olha a barriguinha. Estão me chamando em bordo, mano. É, tem que ter que mexer um pouquinho, né, constate de novo. E agora, pelo menos, a folia está enquadrada. Antes que eu mexi, eu acertei o carro, a folia estava de qualquer jeito. O bom é daquele jeito. Então, eu mexo na folia agora, mexendo o tempo que a válvula vai abrir e fechar, isso muda um pouco. Então, de repente, eu preciso encobrecer um pouco mais antes da empolada do pira. E depois de bater os 250 cavalos com 36 kg de torque, que já era um resultado melhor do que eu esperava, fui fazendo mais alguns ajustes de ponto, até que o melhor resultado veio. É, amigos, segurem-se nas cadeiras. O resultado foi surpreendente. 298 cavalos com 49 kg de torque. O resultado foi tão bom, mas tão bom, que eu tive que baixar um pouco. Mas por que isso? O conjunto da Cristine não aguenta. O câmbio não é forjado. Semi-eixos de 1.6 originais. E acho até que a embreagem não vai segurar tudo isso. Para ser sincero, eu acho que não quebrei nada apenas pelo simples fato de deixar a curva progressiva. Sem coice. Aquilo que a galera gosta no carro turbo. Então, hora de ser racional e deixar o carro mais fraco, porém mais confiável. Depois de mais alguns ajustes, o resultado final foi este. Tem que esfriar, não? Eu tô vendo aqui tudo, aqui. Por isso que eu vou ter manômetro. O óleo tá aqui, marcando bem. Temperatura vacana. Reloginho. Reloginho, se não tivesse reloginho, tá vendo? Radiador de óleo, tudo é bom, bota pra perto. O óleo tá aqui, óleo tá aqui. O óleo tá aqui, óleo tá aqui. Agora, o óleo tá aqui, óleo tá aqui. O óleo tá aqui, óleo tá aqui. O óleo tá aqui, óleo tá aqui, óleo tá aqui. Tá vendo? Tá vendo? Retinho. Depois daqui foi retinho, ó. Mesmo baixando a potência, o resultado está muito bom. Está, inclusive, no limite do conjunto da Cristine. Mas como a curva agora está perfeita, mesmo o carro mais fraco, o carro está melhor. Tem 33 kg de torque e 200 cv, já em 4.500 rpm. E a curva linear até o limite de giro. Além do que, tem uma potência mais cedo do que quando tinha com os 300 cv, que foram aparecer só nos 6.000 rpm. A pulinha ficou praticamente zerada. Com os 300 cv, ela estava um pouquinho mais atrasada. O mais legal é isso aqui. Quando você vai andar devagar, é isso aqui, ó. Carro lisinho, mano. Olha que maravilha. Nossa, tá fervendo aqui dentro. Tá fervendo, tá fervendo. Ó, o cano tudo quente, tudo quente no dinamômetro ali. Ó, o dinamômetro ali fechado. E assim ficou a lista das puxadas. A última foi a primeira puxada que eu dei com o comando 49G, onde ele conseguiu até 204 cv. Após adotar um comando específico para sobrealimentado, mantendo os mesmos 1 bar e enquadrando o comando corretamente, ganhamos por volta de 100 cv, onde eu tive até que reduzir. Lembrando que a bomba de combustível teve que ser trocada para alimentar a nova cavalaria. E ainda estou mais que no limite das outras peças, ainda com esses 270 cv. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É um ótimo resultado? É um resultado ruim? Dá para tirar mais? Está no limite? O que vocês acham? Comente aí embaixo, por favor. E peço para vocês para dar aquele like cá se vocês gostaram do vídeo e do comparativo, beleza? Caso não sejam inscritos, peço para se inscrever para dar aquela forcinha aqui no canal. Obrigados a todos e tchau, tchau!